No CDB ela me avistou, logo convoquei a puta pro setor Já deixei avisado que é seu amor, e a piranha ainda apaixonou O Kodak explanou pra todas suas amigas, e agora a safadona quer sentar na pica Eu não tô nem aí, partiu pra putaria, só dá maconha que ela entra no clima Se expõe hoje tem baile na comunidade, e é certo eu arrastar uma puta pra base Hoje é só putaria, é dia de maldade, no CDB tu fica à vontade Então joga essa checa na pica menina, só te convoquei aqui pro setor pra fazer uma putaria Não pode se apaixonar, que nós é sem sentimento Se explana pra suas amigas, ela vai ficar querendo Esse é meu mano DJ, o bravo da putaria O CDB ela me avistou, logo convoquei a puta pro setor Já deixei avisado que é seu amor, e a piranha ainda apaixonou O Kodak explanou pra todas suas amigas, e agora a safadona quer sentar na pica Eu não tô nem aí, partiu pra putaria, só dá maconha que ela entra no clima Se expõe hoje tem baile na comunidade, e é certo eu arrastar uma puta pra base Hoje é só putaria, é dia de maldade, no CDB tu fica à vontade Então joga essa checa na pica menina, só te convoquei aqui pro setor pra fazer uma putaria Não pode se apaixonar, que nós é sem sentimento Se explana pra suas amigas, ela vai ficar querendo Ele é debochado, ele é debochado, com a Glock na cintura, tirando a onda com aступla Ele é debochado, ele é debochado, com a Glock na cintura, tirando a onda com a capra